E aí, rapaziada, tudo bem? Então, a gente começa a aula hoje falando aí e já mostrando para vocês aí um pouquinho sobre a microscopia, certo? Então, temos aqui à frente imagens de alguns microscópios, desde os antigos para os mais modernos, né? E algumas imagens que podem ser ampliadas aí com o uso do mesmo, ok? Então, veja só, pessoal, essa microscopia, ela deu origem aí a uma parte da biologia importante, chamada aí de citologia, certo? Então, a partir do desenvolvimento dos microscópios, cada vez aprofundando mais e de forma assim com maior poder de resolução, foi possível você passar a identificar aí dentro da biologia algumas estruturas aí que antes não eram possíveis aí, antes da invenção desses microscópios, opa, desses microscópios, certo? Então, assim, a citologia, então, é a parte da biologia que estuda o quê? Estuda as células, já viu? Então, o primeiro cara aí, ó, a observar aí em um microscópio foi o físico britânico Robert Hooke, lá por volta, lá entre 1635, certo? Ou em 1665, certo? Na verdade, então, o que ele viu? Ele catou lá um microscópio parecido com esse que está aqui a nossa tela, certinho? E observou o seguinte, ele viu lá o que ele chamou de célula, certo? Mas, assim, o que foi que ele observou? Ele observou um pequeno pedaço de cortiça e ele chamou de célula, na verdade, ele viu ali uma parede celular morta, certo? E essa célula, então, deu origem aí que nós chamamos de célula atualmente, certinho? Sim, ó, passou um pouco mais adiante, vem um outro cientista, certo? Um outro cientista não, né? Um comerciante, nesse caso, certinho? Um fabricante aí de lentes. Esse fabricante de lentes, chamado aí de Anton van Levenhoek, né? Então, assim, vamos chamar só de Levenhoek, que é mais fácil de falar. Ele fez, então, essa observação aí dos primeiros micro-organismos vivos aí ao microscópio, certinho? Então, vejam só, com isso, pessoal, surgiu aí o que nós chamamos de teoria celular, certo? Uma que nós vamos chamar aí um pouco mais adiante, beleza? Então, ó, os microscópios, pessoal, eles podem ser, então, do tipo óptico, certo? Ou eles podem ser do tipo eletrônico, né? Ó, do tipo, vou colocar aqui o R que faltou, ou do tipo eletrônico, óptico ou eletrônico, certinho? Então, assim, ó, se nós observarmos essa figura aqui acima, ó, nós observarmos a figura aqui acima, nós já vemos aqui que o microscópio óptico, ele tem maior poder de resolução comparado, quando comparado ao olho humano, lógico, né? Então, o microscópio óptico tem maior poder de resolução, quando comparado ao olho humano. Mas, assim, o que vai ter maior poder de resolução atualmente, o que nós chamamos de microscópio eletrônico, certo? Então, esse microscópio eletrônico, ele vai ter um poder de resolução bem maior do que o óptico. Então, ó, o microscópio óptico, certo? Que, ó, é esse exemplo que está aqui acima também, ele tem um poder de resolução razoavelmente bom, por quê? Ele aumenta cerca de 1.500 vezes o tamanho de um objeto. E, assim, ele permite também que você observe estruturas vivas, ou organismos vivos, o que não é possível no microscópio eletrônico, certinho? Então, ó, 1.500 vezes ele aumenta, certo? Aqui nós temos a parte do microscópio, certo? Lente ocular, revólver, platina, condensador, sistema de iluminação, né? Então, na verdade, é uma luz que permite aqui, ó, que nós observamos a imagem, certo? Então, lente e luz. E aí, o microscópio eletrônico, ó, como está aqui ao lado, ele tem um poder aí cerca de 500 mil vezes, ou de 500 mil vezes mais do que o microscópio óptico. Então, ele aumenta bastante mesmo. Você consegue enxergar aí, ó, vírus, né, ó, macromoléculas, certo? É possível você enxergar aí até próximo de um átomo, certinho? Diferente aí do microscópio óptico, que vai enxergar aí as células mais específicas, né? Então, assim, o microscópio óptico seria, assim, aquele usado do cotidiano, né? Aquele que a gente usa na escola. E o microscópio eletrônico, aquele, assim, quando você precisa de uma coisa que é muito específica, não uma coisa que é muito pequena. Você vai observar, por exemplo, um vírus, né? O vírus, ele é muito menor do que uma célula. Então, assim, o vírus a gente não consegue enxergar nesse microscópio óptico. E simplesmente só observaremos ele no eletrônico, ok? Vamos lá, pessoal. Esse microscópio eletrônico, então, ele pode ser aí, ó, digamos assim, se o microscópio óptico, ele usa as leites e luz para focalizar a imagem, esse cara aqui, ó, ele usa um feixe de elétrons, né? Um feixe de elétrons, certo? Então, ó, ele tem uma desvantagem em relação ao óptico porque você não consegue observar um organismo vivo, né? Mas, assim, ele ganha no aspecto do aumento de sua resolução, beleza? Aí é o seguinte, ó, esse microscópio eletrônico, ele vai ser dividido aí em mais dois, em mais duas classificações aí. Isso seria, então, o microscópio eletrônico de transmissão, né, ó, o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura, né? Então, aqui, ó, de varredura, certo? De varredura. Então, ó, o microscópio de transmissão, ele, então, ele utiliza o feixe de elétrons, certo? Então, ó, esse feixe de elétrons, ele faz o quê? Ele vem e atravessa o material, certo? Então, ó, esse feixe de elétrons, ele atravessa o material, certo? E já no microscópio, né, ó, já no microscópio eletrônico de varredura, esse feixe de elétrons, ele mantém-se aí na superfície, né, mantém-se aí na superfície e não atravessa a amostra, certinho? Então, ó, pessoal, dando sequência, ó, com a evolução desses microscópios, foi possível aí nós desenvolvermos aí também grandes estudos aí sobre a célula, né? Então, nós passamos aí a ter o quê? A ter o que nós chamamos aqui da nossa teoria celular, certo? Então, ó, teoria celular, essa teoria celular foi proposta, foi proposta aí por dois cientistas, né? Então, ó, teoria celular. Então, lá na teoria celular, certo? A célula, né, ó, a célula seria, então, a nossa unidade morfofisiológica de todo ser vivo, ou seja, todo, né, e qualquer ser vivo, ele vai apresentar aí a célula, certo? E também, pessoal, todo organismo vivo, ele seria originado por quem? Originado por células, certo? É, e nesse caso aí, nós teríamos, então, essa célula como sendo a unidade morfofisiológica da vida, né, ó. Então, seria, então, esses três pontos aqui, ó, os três pontos que vão sustentar a nossa teoria celular, certo? E, ó, esses três pontos aí, eles foram propostos lá por Schleiden e por Schwan, né, dois cientistas aí fizeram, então, estudos de diversos organismos e enunciaram, então, que essa teoria celular seguiria aí dessa forma, que a célula, ela está presente em todo ser vivo e que nós só nascemos dela, certo? E que ela, então, a nossa unidade morfofisiológica da vida, certinho? Eu tenho, é, eu tenho aí, basicamente, três tipos celulares, né, três tipos celulares. Eu tenho lá o meu tipo de célula bacteriana, né, ó, o meu tipo de célula bacteriana, que é o organismo ou célula prokaryótica, certo? Eu tenho lá o meu tipo de célula animal, que é a minha célula eutariótica, certo? E eu tenho a minha célula vegetal, que também é uma célula eutariótica, ok? Então, vejam só, pessoal, desses três tipos de células aqui, ó, acompanhem comigo aqui as imagens. Então, aqui abaixo, nós temos aqui nosso exemplo de célula prokaryótica, certo? Veja que o destaque dessa célula aqui é o seguinte, ó, 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 veja aqui, ó, 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 todo o material genético, ele fica aqui, ó, disperso no citoplasma. Então, vejam só, é, esse cara aqui, ó, é o único representante aí da célula prokaryótica. Então, ó, qual que é a característica dele? Não existe um núcleo organizado. O que é diferente de quem? O que é diferente aqui, ó, da célula vegetal, né, ó, 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 o núcleo organizadinho aqui, ó, ó, o material genético aqui dentro, certinho? E diferente aqui de quem? Diferente aqui, ó, da nossa célula animal, onde nós temos aqui, ó, um núcleo, certo? Com todo o material genético aqui dentro, certinho? Outra característica também, pessoal, que veja só, a célula bacteriana, ela é bem simples, né, ó, ela só apresenta, então, o material genético propriamente dito, os ribossomos, aí, responsáveis pela síntese de proteínas, né, algumas apresentam aqui, ó, o flagelo, certo? A membrana e a parede celular. E no caso, a célula eucariótica, que é a vegetal e a animal, elas vão apresentar aí, ó, diversas organelas, como complexo de Golgi, cloroplastos, lisossomos, mitocôndrias, ribossomos e assim por diante. Lógico que algumas exclusivas apenas da célula vegetal, como, por exemplo, ó, 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 esse vaculo aqui, né, ó, deixa eu só se parar aqui, ó, ó, vou pegar aqui, ó, esse vaculo, por exemplo, ó, exclusivo aqui dessa célula, certinho? Ó, por exemplo, aqui, ó, os cloroplastos, também exclusivos aqui dessa célula, beleza? E, ó, no caso, o animal, né, nós temos, então, aqui o nosso exemplo de célula também eucariótica, certinho? Que vai ter algumas semelhanças com a célula vegetal e algumas diferenças que nós vamos comentar aqui quando começarmos a estudar exclusivamente aí essas organelas citoplasmáticas, ok? Então, veja só, pessoal, a partir, então, do desenvolvimento desses microscópios, Surgiu-se, então, a teoria celular e pode-se, então, verificar as estruturas presentes na célula prokaryótica e na célula eucaryótica, bem como as suas funções. O que caracteriza, então, que nós temos uma diversidade celular um tanto grande. Veja só, outra coisa, pessoal. E é o seguinte, pessoal, se nós temos, então, membrana e nós temos membrana em todas as células, nós temos que falar sobre o transporte que ocorre nessa membrana. Então, assim, o primeiro conteúdo que a gente vai começar a estudar exclusivamente pela célula vai ser a membrana. Depois, nós vamos estudar o que acontece aqui no citoplasma, ou seja, o que essas organelas fazem lá no citoplasma. E, por último, nós vamos estudar o que cada uma faz aqui, qual é a função desse núcleo. Então, qual é a função desse núcleo. Então, vamos por partes, certinho? Então, na próxima aula, eu vou comentar com vocês sobre os transportes que ocorrem na membrana plasmática. O que ela deixa entrar e o que ela deixa sair, certo? Então, eu aguardo vocês aí na próxima aula. Então, até mais! Então, vamos lá!